Bom dia, boa tarde, como sempre. Já é tipo, acho que meio de meia, uma hora mais ou menos. E agora que eu vou começar a arrumar a cama, arrumar o quarto, porque a gente toma café tipo, uma tarde. Eu costumo dizer que aqui em casa sábado e domingo são domingos, porque a gente toma café tipo, dez e meia, onze horas. Ai, subi a escada, tô cansada. E, meu, não almoça, come um lanche, depois a gente janta bem. Então, os fins de semana aqui em casa são, tem os horários meio, meio mudados. É, a única que mantém o horário normal é a Elisa, com o almocinho dela, que eu fazia o dela direitinho no horário certo. E eu tô arrumando a minha cama, ó, um balonço quarto. E eu vou arrumar a cama e ligar pra minha mãe. Hoje a gente tem que pintar o quarto da Elisa, de cor de rosa, e já tá pintando. E quero ver se eu termino pelo menos os quartos. Provavelmente o meu ainda não, mas pelo menos os quartos das crianças antes da Páscoa. E eu tô com um projetinho também aí antes da Páscoa, não sei se vai rolar tudo, os quartos mais o projetinho que eu tenho. É, vou explicar direitinho, acho que num vídeo hoje que eu vou fazer de infantil. E, enfim, hoje eu vou ligar pra minha mãe, porque eu tenho umas coisas pra pegar na casa dela, então eu pretendo pintar o quarto da Elisa, deixar secando e a gente ir correndo na casa dela. Eu tenho um óculos pra pegar, porque a gente fez um óculos. Pra mim, quem não sabe, eu uso óculos. Na verdade, eu uso lente todo o tempo. E eu tô de lente agora, porque sem lente ou sem óculos eu não enxergo nada. E eu mandei fazer, então a gente mandou fazer um óculos numa ótica perto da casa da minha mãe, só que agora eu tenho que ir lá buscar. Já tá pronto. e é um óculos super fofinho. E eu vou mostrar pra vocês depois. Então é isso, gente. Quando a gente vai pintando o quarto da Elisa, eu ligo vocês de novo, tá? Beijo, tchau. Oi. Nossa, o cabelo tá terrível. Então, tá, meu marido tá pintando o quarto. Deixa ver se vocês conseguem ver. Ó lá. Agora tá chovendo pra caramba. Ó. Lá embaixo. Tá chovendo. E aqui é o quarto, ó. A gente tá pintando. Provavelmente a gente não vai terminar hoje, porque essa parede meio que chupou bastante tinta. Ai, Elisa tá no meu corpo. Chupou bastante tinta, sabe? Ui, não põe a dedo, filho. E acho que vai faltar. Não sei como é que vai ser aqui. E... Mas vamos ver. A gente vai pintar o que der. Ai, com a coisa a gente termina, sei lá, no próximo fim de semana. Não sei. Enfim. Ai, depois eu volto com vocês. A gente vai esperar passar chuva. Minha mãe convidou a gente pra tomar uma... Pra comer uma pizza lá. Então, pode ser que a gente vá lá pra jantar. Ai, Elisa brigando com você. Bom, tá, gente. Depois eu ligo. Tchau. 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 Chegamos agora da pizza com a minha mãe. Eu não me lembro agora se eu gravei lá ou não. Pensei em gravar. Não sei se eu gravei. Acho que não. E aqui tem umas roupas que minha mãe recebeu da Elisa. Veio duas. Vou ver o que eu vou fazer com essa roupinha aqui. Ó. É novinha. Uma blusinha da Pepa. Que veio duas. Ó. Ó. O que a Elisa tá fazendo aí? A Elisa tá arrumando os sapatos. Aí vem mais uma da Pepa. Essa aqui é grandinha. Aí veio uma regata. Aí veio uma assim. Vermelhinha. Bem bonitinha. Aí veio das crianças. Que é esse mundo de Gumball. Isso tudo é da Renner. Daquela promoção que eu comentei num vídeo de compras online. É... Tudo por R$9,90. Enfim, gente. Olha. São várias coisas. Depois, sei lá. Eu tiro uma foto. Põe no Instagram. Por quê? Não sei. Então tá. Depois eu ligo de novo. Tá todo mundo indo... A Elisa tá arrumando as roupas sujas. E tá todo mundo se preparando pra tomar banho. Os meninos tomarem banho. Então tá. Bem, todos dormindo. Aqui... Tô fazendo vlog, amor. Aqui é como ficou. Dá pra ver? Essa é a arvorinha da minha escada. Acho que eu não mostrei pra vocês. Agora tá noite, mas... Ó. Essa eu tenho um coelhinho em cima. Uma cenourinha. E uns ovinhos. Daí aqui, como ficou aqui. Eu pus uma cenourinha também. Uma cenourinha aqui. Daí tem uns... Os coelhinhos. Assim foi como ficou ali. Aí tem... Aqui. Que eu acho que vocês já viram da outra vez. Aí tem esse aqui da sala. Que eu pus esses docinhos. Assim. Que eu acho que eu mostrei também pra vocês, né? E eu tinha colocado essas... Coisa de ovinhos ali, mas eu ainda não sei direito o que eu vou pôr dentro. E aqui foi como ficou da cozinha. Que eu acho que da outra vez que tinha. Tinha só... A garrafinha com as florzinhas. Eu ainda não tinha enchido de jujuba. Essa semana eu enchi de jujuba. E ficou assim. Aí tem... Aquelas... Coisinhas e a... A cestinha, né? Enfim. Esse ano não deu pra comprar muita coisa. Mas eu quero ver... Porque tem pouca coisa de Páscoa e são coisas caras. Por que é caro? Eu até tava conversando com uma moça dona de uma loja. Ela disse que é caro justamente porque eles compram pouco. E é muito pouca gente que acaba comprando. Ó. Essa ficou só. Então eu conversei com essa dona da loja. E ela falou que muito pouca gente realmente enfeita a casa na Páscoa. Então ela disse que por isso as lojas compram pouco. Ela era da loja. Ela disse que é por isso que ela compra pouco. E o pouco que ela compra, ela... Ela quer ganhar lucro, né? Ou seja, aí acaba vendendo. Porque se fosse uma quantidade maior... Até ela disse que mesmo quando ela compra... Se ela comprasse mais, ela poderia comprar mais barato. E acaba repassando o valor mais barato. Só que ela disse que se ela compra mais e acaba repassando um valor mais barato, Não vende. Porque as pessoas não compram. Não tem muita gente que compra. Então ela falou que ela tem que comprar pouco. E daí vender às vezes por um valor um pouco maior. E enfim... Foi isso que ela me explicou. Então assim... Então foi bem difícil assim comprar essas coisinhas. Isso aqui gente... É de... Isopor, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui é isopor. Ó, é uma... São umas cenourinhas que eu comprei. E ovinhos. Eu tive que comprar, tipo, uns quatro desses coisinhas. E cada um era tipo oito reais, assim. Tipo, eu acho muito. Porque se você compra, por exemplo, bola de Natal. Você gasta, sei lá, dezão. Mas vem muita bola de Natal. E tipo, um pacotinho vinha uns quatro ovinhos, assim. Por oito. Quer dizer, dois reais cada coisinha desse de isopor. Entendeu? Então assim... Eu achei caro. E eu tive que comprar. Como eu não tinha feito essas arvirinhas ano passado. Eu tive que comprar as arvirinhas. Tava sem nada. Então eu comprei pra todas as arvinhas. Foram três no total. Foi essa da sala. Aí tem aquela que eu mostrei pra vocês ali na escada. E daí tem uma outra...